Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender todos os segredos das máscaras no Photoshop. A gente vai aprender o que é foreground, o que é background, como trabalhar máscaras na sua fotografia, como trabalhar máscaras nas camadas de ajuste, para você criar efeitos bem interessantes. Lembrando, essa é uma aula inicial de máscaras. Eu pretendo trazer outras aulas dando mais exemplos de máscaras, como trabalhar com máscaras no Photoshop. Mas essa aula está bem legal. Você vai aprender muitos segredos das máscaras no Photoshop. Espero que vocês curtam. Então, vem comigo. As máscaras são incríveis no Photoshop. Você consegue criar diversos efeitos e ter controle de tudo através de máscaras no Photoshop. E para criar uma máscara é muito fácil. Você não tem muito mistério. E você consegue criar uma máscara em quase tudo no Photoshop. Numa lei de ajuste, numa fotografia, num clipart. Em tudo que você está trabalhando com layers no Photoshop, você consegue adicionar aí uma máscara. Ok? Então, aqui eu tenho uma fotografia. E vamos imaginar que eu quero fazer um corte dessa fotografia. Eu posso fazer isso através de máscaras. Por que através de máscaras? Porque você consegue recuperar informações da fotografia caso você tenha errado alguma coisa. Diferente da borracha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desbloquear aqui a minha camada, dando dois cliques em cima dela. E vou usar aqui a minha borracha. Vou passar aqui a minha borracha. Então, eu começo a revelar lá o meu fundo transparente. Certo? Vamos imaginar que eu estou passando aqui e estou cortando a minha modelo. Se eu quiser recuperar isso aqui de volta, sem o Ctrl Z, eu não consigo recuperar. Eu teria que usar o Ctrl Z. Mas vamos supor que eu fiz isso muitas vezes. Como vocês sabem, o Photoshop tem uma limitação para o Ctrl Z. Dependendo da configuração que você fez aí no seu Photoshop, você consegue usar o Ctrl Z até umas 20, 30 vezes. Mas vamos supor que você não conseguiu recuperar toda a informação e usou todos os Ctrl Z, que não é muito interessante. Você está usando toda hora o Ctrl Z ali. Então, você perde tempo fazendo isso no Photoshop. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente vem aqui, cria uma máscara. Então, nesse iconezinho aqui, cria uma máscara. Criou uma máscara em branco. Eu venho aqui no meu pincel, o Brush Tool, com o meu Faro e Ground em preto. O Faro e Ground é sempre esse iconezinho, esse quadradinho de cima. E o Background é o quadradinho de trás, que aqui é o branco. Então, como que eu mudo a cor desse quadradinho? Você aperta o X. Eu vou estar invertendo, na verdade. Para mudar a cor, eu dou dois cliques em cima e eu escolho aqui a cor que eu quero. Vamos imaginar que está aqui o vermelho. A minha máscara, pessoal, se você pintar de vermelho aqui na máscara, não funciona. Ele nem permitiu, está vendo? Porque eu estou com a máscara selecionada. Se eu selecionar aqui a foto, eu consigo escolher a cor que eu quero, um laranja. Aí eu consigo pintar na foto. Mas eu selecionei aqui a máscara, eu só consigo pintar ela de preto ou de branco ou de cinza, cinza 50%. O interessante é branco ou preto. Então, tudo que é branco na máscara, eu estou mostrando. Então, eu não estou apagando nada. Eu não estou ocultando nada. Tudo que é preto na máscara, eu estou ocultando. Então, tudo que estiver embaixo dessa máscara, eu vou criar aqui uma layer de solid color da cor azul. Um azul aqui, BB. Um azul ciano. Vou colocar aqui embaixo da minha camada da fotografia. Lembrando, a minha máscara está em branco. Certo? Então, eu vou vir aqui no meu pincel. Para resetar aqui os meus quadradinhos, o background, o background, o foreground, eu aperto nesse quadradinho aqui. Olha lá. Ele voltou para branco e preto. Então, eu vou inverter, botar o foreground em preto, e vou pintar aqui a minha máscara. Então, eu estou pintando a minha máscara. Olha lá a minha máscara, como é que eu estou pintando de preto. E o que está acontecendo aqui na minha fotografia? Eu estou ocultando o que está na minha foto, e o que está embaixo está revelando, que é o azul. Está vendo? Então, ele está mostrando para mim tudo que é azul. Olha que legal. Ah, Carlos, mas eu não gostei. Eu quero que volte ao normal. Então, eu venho aqui, inverto. Eu posso apertar o X, ou então eu posso apertar nessa setinha aqui. Eu consegui inverter também. E eu vou pintando de branco de novo. Lembrando, o meu flow aqui está em 35%. Eu vou botar em 100. Eu vou pintando de branco de novo. Então, olha lá. A minha máscara está voltando para o branco. E, olha, eu estou revelando novamente o que está aqui na minha fotografia. Então, eu estou voltando para o estado inicial e escondendo o que está embaixo. Ah, mas eu quero ver a máscara em si. Eu não quero ver a fotografia. Então, eu aperto o Alt do meu teclado, seguro ele e dou um clique em cima da minha máscara. Então, eu consigo ver a máscara. Se eu pintar de preto, eu vou apertar o X e vou ir ocultando. Ah, eu consigo ver aqui a minha máscara. Isso aqui pode ser interessante para determinados tipos de coisas que a gente vai fazer futuramente. Um recorte de fotografia, para você conseguir ver de forma mais profunda o que está acontecendo na sua máscara. Ok? Para voltar ao estado normal, seguro o Alt do teclado e aperto aqui na minha máscara. Então, eu volto lá. Vou inverter aqui para branco e vou mostrar novamente. Deu para entender então, pessoal, como que funciona essa questão de máscara. Ah, algo muito interessante que a gente pode fazer também. Eu posso vir aqui na minha ferramenta de seleção. Ah, eu quero fazer uma seleção de elipse. Então, eu crio aqui a seleção. Ah, aqui no rosto. Está vendo? Crio essa seleção. Estou com a minha máscara selecionada e eu quero apagar o rosto da minha modelo. Ou então, eu quero apagar essa parte aqui. O que vai ficar estranho? Se eu apagar o rosto aqui... Ah, vai ficar sem cabeça. Então, eu vou apagar essa parte aqui em forma de elipse. Está vendo? O que eu vou fazer? Seleciono a máscara. Mudo aqui o meu foreground para preto com o X. Apertei o X aqui para inverter. E para pintar isso aqui de preto, aqui na máscara, eu seguro o Alt e aperto o Delete. Olha lá. Está vendo? Então, eu criei uma bola preta aqui na minha máscara em forma de círculo usando aqui a minha Elliptical Marquee, que é a seleção em forma elíptica. Está vendo, pessoal? Então, você consegue criar esses efeitos aqui na máscara. Olha que interessante. Eu vou dar Ctrl Z. Eu posso criar aqui várias bolinhas. Alt mais Delete. Cria aqui outra bolinha. Aí, eu dou Ctrl D. Quando você cria... Ah, eu quero tirar essa seleção. Ctrl D. Ok? Então, eu crio aqui outra bolinha. Alt e Delete. Crio aqui outra bolinha. Está vendo? Estou fazendo de forma rápida para vocês entenderem. Então, eu vou criando aqui efeitos. Criei várias bolinhas. Aí, olha que interessante. Eu posso dar dois cliques aqui na minha máscara e eu vou criar aqui, ó. Vou abrir as configurações da minha máscara. Né? Então, eu posso aumentar aqui o meu Feeder. Está vendo? Olha. Eu consigo deixar a minha máscara, a transição da minha máscara com a minha fotografia com a forma mais suave, com a forma mais suave, menos dura. Eu dou um OK. E eu crio aqui várias bolinhas desfocadas. Está vendo? Isso sem usar o Gaussian Blur, que a galera costuma criar esse efeito. Às vezes, através, né? Criando uma camada, várias bolinhas azuis e dando um Blur Gaussian Blur. Eu fiz isso aqui através das máscaras. Está vendo? Então, não tem complicação trabalhar com máscara. Então, você... Ó, se eu clicar aqui, ó. Duas vezes de novo. Eu consigo várias configurações aqui da minha máscara. Né? O overlay. Aqui é a forma como você vai ver a máscara. View Mode. Então, como você está vendo essa máscara. Né? Aí tem aqui as configurações de Smurf. Tudo isso aqui é para trabalhar a questão da suavização da sua máscara. Eu posso, ó, suavizar ainda mais. Né? Posso aumentar um contraste aqui. Mas isso aqui é mais interessante quando você quer fazer recortes de imagem mais profundos. Isso aqui a gente aprende melhor em recortes de imagens com máscaras. Ok? Então, vai lá na aula. Recortes de fotografias de imagens com máscaras. Né? Com Refine Edge e tudo mais. Eu vou mostrar todas essas opções aqui com mais detalhes. Então, você consegue aí chegar nessas opções dando dois cliques na máscara. Ok? Então, eu vou cancelar aqui. Né? Ah! Mas eu quero pintar essa máscara totalmente de preto. Eu não quero ir pintando com pincel. Eu quero pintar totalmente de branco ou totalmente de preto essa máscara aqui. Seleciono a máscara. Com a cor que você quer, que é preto ou branco aqui no foreground, você dá Alt mais Delete. Olha lá. Pintei a máscara toda de preto. Vou inverter aqui com um X e vou pintar de branco. Alt mais Delete. Pintei toda de branco. Tá vendo? Então, eu tirei todas as bolinhas. Então, é meio que um reset que você dá na máscara. Né? Beleza. Então, eu vou tirar essa máscara aqui. Seleciono ela. Puxo aqui para a minha lixeirinha. Ó. Você quer remover realmente essa máscara? Aplicar. Então, eu apliquei. Beleza, pessoal? A máscara que eu estava aplicando era diretamente na minha fotografia. Eu posso fazer isso também através de ajustes. Então, vamos supor que eu quero mudar a cor desse vermelho aqui. Eu posso fazer isso através de máscaras. Sem afetar aqui, ó. Esse vermelho que está aqui na pele da minha modelo. Vamos supor que eu quero, né? Deixar esse vermelho aqui. Quero mudar isso aqui para um azul. Né? Para dar um efeito diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. É... Em Rue Saturation. Vou mudar aqui, né? Para um azul. Está vendo? Mas eu não quero pegando no rosto da modelo. Então, ó. Observem. Quando eu criei a minha leia de ajuste. Ele criou automaticamente aqui. Uma máscara. Né? Essa máscara aqui. Eu consigo pintar de preto ou branco. Né? Então, o que eu vou fazer? Inicialmente. Eu vou pintar ela toda de preto. Porque eu não quero o efeito em nenhuma parte da fotografia inicialmente. Então, lembra? Vou inverter aqui o foreground para preto. E Alt mais Delete. Lembrando. Eu estou com a máscara aqui selecionada. Ok? Ó. Seleciono aqui a primeira opção do Photoshop. A ferramenta de seleção. Seleciono aqui a máscara. Ok? Alt mais Delete. Ficou tudo preto. Agora eu venho aqui no meu pincel. Tudo em 100%. Boto o meu foreground aqui em branco. E vou pintando aqui, ó. Essa parte aqui. Tá vendo? Olha que maneiro. Eu estou criando aqui um efeito. E, ó. Eu não vou passar no rosto da minha modelo. Vamos imaginar que eu quero deixar aquele vermelho ali. Então, ó. Eu estou criando aqui um efeito azul. Somente onde eu estou pintando. Tá vendo? Então, eu consigo criar, ó. Posso diminuir um pouquinho a opacidade também. Né? Olha lá. Vou deixar um azulzão. Eu vou criando aí um efeito diferente, né? Na minha modelo, né? Através das máscaras. Então, isso aqui foi uma máscara de ajuste. Onde eu mudei a cor. E eu quis aplicar esse ajuste de cor. Apenas nas partes específicas. Lembra? Eu não usei a máscara. Aplicou na minha imagem toda. A máscara é pra informar em qual parte específica você quer aplicar aquilo dali. Ou você quer cortar. E tudo mais. Lembrando. Ah, vamos supor que eu não quero mais nessa parte de baixo aqui. Você inverte a máscara pra preto, né? Aqui é o foreground. Pincel selecionado. Máscara selecionada. Vou pintando de preto aqui. Então, eu vou voltando pro estado original. Deixando somente essa parte em azul. Tá vendo? Olha que legal, pessoal. Então, vamos imaginar que eu quero só a metade aqui. Né? Olha lá. Lembrando. Eu posso botar o meu flow aqui baixinho. E vir passando aqui, ó. De forma mais suave. Criando como se fosse esse degradê. Tá vendo? Aqui eu posso voltar ao foreground pra branco. Então, eu posso selecionar aqui o branco. E passar um pouquinho aqui embaixo. Dando esse efeito incrível. Ó. Vermelho com azul. Na minha modelo. Tá vendo? Então, cria um efeito muito interessante. E a gente consegue fazer aí diversas coisas através da máscara. Ah, eu conseguiria fazer isso aqui de outras formas? Usando a borracha? Conseguiria. Mas você não tem tanto controle igual você tem com a máscara. Lembrando. Aqui, ó. Seleciona a máscara. Para as camadas de ajuste. Diferente de quando a gente tinha uma máscara na nossa fotografia. A gente tem essa configuração aqui, ó. Diretamente aqui, ó. Densidade. E o Fader. Tá vendo? Então, eu consigo ainda suavizar ainda mais, ó. Dando um desfoque aqui na seleção da minha máscara. Ah, eu quero ver a máscara. Seguro Alt. Dou um clique em cima da minha máscara. Tá vendo? Ah, mas vamos supor que eu quero ocultar a minha máscara, né? E eu quero ver a minha imagem original. Para ver, tipo, um antes e depois. Eu seguro o Shift do meu teclado. E dou um clique em cima da minha máscara. Olha lá. Eu criei um X aqui em cima da máscara. E ocultei a minha máscara. Então, eu estou aplicando o meu efeito na imagem toda. Sem mostrar a máscara. Então, ó. Eu cliquei na máscara de novo. Ela voltou. Então, ó. Shift. Mostrei. Clico na máscara de novo. Sem apertar nada no teclado. Eu volto para a minha máscara. Beleza, pessoal? Então, essa foi, né. A nossa aulinha de máscaras no Photoshop. Espero que vocês tenham gostado, né. Algo bem simples. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mais algum detalhe sobre máscaras, né. Alguma experiência, sobre alguma coisa que vocês veem aí. Que vocês acham que dá para fazer com máscara. Deixe seu comentário, né. Que eu vou estar tentando ajudar vocês ao máximo. Valeu. Até a próxima aula. E aí E aí